A pergunta é, será que eu vou conseguir evoluir o Hulk mais fraco pro Hulk mega forte? Comenta aí embaixo. E galera, beleza? Quem manda a gostei do canal? A gente tá assim, eu acho que o canal faz tudo aí, moleque. Esse daqui é o Hulk fraco. Como vocês conseguem ver, ele tá até de fralda, de tão fraquinho que ele é. Mas isso vai mudar. Bem aqui nesse lugar tem uma poção super secreta. E se eu conseguir tomar ela, com certeza eu não vou ser mais tão fraquinho assim. Senhor, você não pode entrar aqui. Não, é que eu só quero... Não, você não vai entrar. Droga, cara, eu não consigo nem lutar contra esses caras. Como que eu vou fazer agora? Cara, eu preciso dar um jeito de encontrar algum carro. Só assim o meu plano vai dar certo. Olha, que bonitinho, o mini Hulk. Cara, você tá falando demais. Quer saber de uma coisa? Toma essa daqui, toma essa, toma, toma. Irmão, seguinte, eu vou pegar seu carro emprestado e não vou devolver mais não, tá? Com isso, meu plano tava começando a dar certo. Agora eu só preciso chegar aqui perto e... Ué, você viu isso? Esse carro tá dirigindo sozinho. Que estranho. Esses caras tão caindo que nem um patinho. Agora eu só preciso buzinar assim mesmo. Ai, que susto. Ué, ele buzinou? Cara, a gente tem que dar uma olhada nisso. Tá muito estranho esse negócio. Enquanto os seguranças tão ali que nem bobinhos tentando encontrar alguém, eu vou entrar nesse lugar agora pra conseguir pegar a tal poção. Ai, caraca, cara. Que clima estranho quando eu entrei aqui. Pera, é impressão minha ou a poção tá logo aqui em cima? Hum, eu fiquei... É, eu ainda não tô mega forte, não. Olha ele ali na frente. Droga, os seguranças me descobriram. Agora o negócio ficou sério mesmo. Tem mais uma daquelas poções dentro daquele avião bem lá na frente. Mas tem um pequeno problema. O Boeing 003 está decolando agora. E é isso mesmo. Eu só preciso dar um jeito de parar aquele avião antes que ele decole. O único problema é que eu não sou tão forte assim. É tudo ou nada. Vem pra cima então, aviãozinho. Eu vou te parar no peito, moleque. Nossa senhora. Pera, isso deu realmente certo? Depois dessa brincadeira, eu não fiquei muito bem. Eu tô sentindo meio zonzo. A minha perna tá doendo. A minha cabeça mais ainda. O senhor está preso. Eu tô o quê? Isso mesmo. Eu acho que não. Tadinho desses policiais. Eles já foram. Pera, é impressão minha ou tem helicóptero da polícia aqui tentando me prender? Droga, droga, droga. Eu não sou tão forte assim. Não tem como lutar contra esse tanto de policial. Toma essa, policial. Ninguém vai me prender nesse lugar. Calma, deixa eu acertar o tiro. Eu acertei de longe. Helicóptero, eu vou te derrubar com uma pequena pistola. Quer ver? Tadinho. Esse daqui já foi. Droga, droga. A SWAT também tá aqui, cara. Isso não vai ser tão fácil. Assim, quer saber de uma coisa? A poção tá dentro do avião. Eu preciso dar um jeito de entrar aqui. Droga, eu sabia que não ia ser tão fácil assim. Você achou que ia beber a poção, né? Calma aí, cara. Você tá ficando maluco? Como que eu vou fazer pra lutar com você? Você é muito... Ai, caraca. Essa daí doeu. Já me desmotou. Mano, esse cara é extremamente forte. Vai ser praticamente impossível ganhar dele. Opa! Mas até que eu desvio bem. Toma essa. Toma. Ai, agora eu tomei. Chegou a sua vez. Toma essa. Toma essa daqui. O pai não vai apanhar nunca mais. Ah, não vai não? Toma! Ai, droga. O soco dele é muito mais pesado que o meu. Só que eu sou muito mais ágil. Eu tenho mais velocidade. Agora sim. Chegou a minha grande hora. Chegou a hora de... Uh! A gente tá ficando cada vez melhor. E é claro que não é a última poção que eu vou tomar. Cara, você tem certeza que tem uma poção aí dentro? Você não confia em mim? Ah, se você tá falando... Esse lugar sempre me dá muito medo. Eu não sei não, hein? Ai, caraca. Pera. O que que é isso? A poção tá lá no final. Siga o fogo. Ai, caraca. Eu acho isso meio arriscado, né? Mas fazer o quê? Eu quero ver aonde que isso vai dar. Eu com certeza tenho que encontrar essa tal de poção. É verdade. Agora que eu parei pra pensar, o Hulk já é bem resistente. Ele pode passar por cima do fogo, que não acontece nada. Ou será que isso daqui é um fogo artificial? Cara, é sério. Eu não gosto de andar dentro desse túnel. Olha esses barulhos que vêm do final. É muito assustador. É horripilante. Cara, não é possível. Até agora, esse fogo não me levou em lugar nenhum. Onde que é o final dele? Será que eu consigo ir na frente? Calma. É impressão minha ou o fogo acaba exatamente aqui? Que estranho. Eu não tô vendo poção nenhuma aqui. Olá, senhor. Oi, tudo bom, cara? Você veio atrás da sua poção, certo? Vim. Eu vim atrás dela. Mas pra você pegar essa poção, vai ter que passar por mim. Toma essa! E depois eu faço o quê? Hum, parece que o rastro de fogo continua pra cá. Só que dessa vez ele tá completamente diferente. Será que é nessa direção que eu tenho que vir mesmo? Eu acho que sim. Que negócio que é esse? Poção, você tá por aqui? É, eu vou te pegar a poção. Tá, eu acho que eu tenho que entrar aqui na esquerda. Não é pra ir pra direita. Poção? Calma. Vocês tão vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Será que é o que eu tô imaginando? Sou eu mesmo. Hulk? Você vem comigo. Eu sei que você tá guardando a tal da poção aí com você. Eu? Eu não sei de nada. Ah, é? Então quer dizer que você não sabe de nada? E aí? Com fogo você lembra de alguma coisa? Eu juro que não sei. Eu posso ficar jogando fogo aqui o tempo que for. E aí? Você vai falar ou não? Eu desisto. Tá aqui a sua poção. Era disso que eu precisava. Agora sim. Eu tô me sentindo bem melhor. Agora você tem três portas. Eu já até sei o que você vai falar. Em uma dessas três portas aqui tem a poção secreta. É isso? Você tá esperto. Boa sorte. Ai, que susto, cara. Como que você tem três cabeças assim? É uma longa história. Comece. Tá bom. Eu vou tentar abrir primeiro essa porta do meio. Oxi. Um pato. Eu acho que você não tem a poção que eu preciso. Tem? Não. Mas eu posso te ajudar. Não. Não precisa não, cara. Obrigado, viu? Eu acho que eu já posso abrir essa próxima porta. Pera aí. O que aconteceu aqui? Cara, o que é isso? Droga. Eles estão por toda parte. Mas eu vou acabar um por um. Caraca, moleque. Essa arma aqui é boa demais da conta. Toma essa, zumbizada. Vocês não vão ficar vivos de jeito nenhum. Atira na porta de novo. Já que você pede tanto, toma essa. Caraca. Hulk de três cabeças. Ué, cadê o Hulk de três cabeças? Onde ele foi parar? Ele me ajudou a fazer isso. Bom, enfim. Eu tenho que abrir a última porta. Moleque, eu sabia que essa tal poção ia estar aqui. Moleque, agora eu me sinto forte demais da conta. Eu preciso da sua ajuda. Calma, você vai me dar mais poção? Ué, pera aí. Onde eu vim parar? Eu posso até te dar uma poção, mas... Mas o que, cara? Fala logo. Eu preciso de uma galinha. Ué, uma galinha? Até onde eu sei, tem uma galinha logo aqui na frente. Exatamente ali naquele terreiro. Ela vai me ajudar demais da conta nessa nossa nova missão de conseguir, ai caraca, uma poção. Galinha, pode vir pro pai. Droga, ela é muito pequenininha. Vai ser meio difícil isso. E aí, cara? Você tava procurando, era uma dessa? Parabéns. Se continuar assim, rapidinho, vai ganhar uma poção. Tá, mas o que eu tenho que fazer pra ganhar? Um arbusto? Cara, isso vai ser bem difícil. Porque não é qualquer coisa, é um cara vestido de arbusto. Ele pode tá por todo canto, inclusive aqui dentro. É, não tem nada. Ou até mesmo aqui. Droga, também não. Opa, opa, opa. Um arbusto correndo? Desse daqui eu nunca vi. Carinha, pode vir pra mim. Fim da linha pra você. Caraca, você conseguiu tudo. Toma aqui a sua poção. Eu tô quase evoluindo o Hulk pro Mega Forte. E pra conseguir isso, eu preciso fazer uma boa ação. Filho, você pode me ajudar a atravessar a rua? Pera, você quer atravessar essa avenida extremamente movimentada? Sai da frente, seu maluco. Tá bom. Ô, seu maluco, toma cuidado, cara. Você já começou a atravessar assim? Pera, tem um cara aqui no meio da pista. Carros, vem com cuidado. Tem um velhinho atravessando. Ô, filho da mãe. Essa foi por pouco. Esse pessoal do trânsito não tem respeito nenhum com os mais velhos. Parado aí, cara. Tem um velhinho atravessando a avenida. Você também, carro vermelho. Parado aí. Caraca, tá dando certo. Eu quero só ver a minha poção. Vai, velhinho. Já tá liberado pra você passar. Ui, caraca. Foi por pouco, hein. Então, cadê a minha poção? Tá aqui. Agora sim eu me sinto mega forte. Bom, metas três são os meus de hoje. Não esquece de deixar o like. Caminando, pelo final. Tamo junto.